Ae, Marcelino Novaes e Fábio Maldonado, peso pesado, torneio dos campeões de boxe. Ae, dois gigantes no boxe aí, lutando aí, ó. Fábio Maldonado, o caipira de aço. Contra Marcelino Novaes, o nosso Robocop. Lutas de gigantes aí, hein. O público queria tanto ver essa luta, não importava quem ganhasse. O que importava era a festa, a alegria de ver os dois lutando. Dois grandes lutadores de boxe davam um show quando lutavam. Tanto o Marcelino Novaes, o nosso Robocop, como o Fábio Maldonado, o caipira de aço. Grande luta, hein. Aí era o clássico do boxe, né. Dois gigantes. Vamos ver a contagem por Robocop. E a briga é boa, hein. Fábio Maldonado, representando o São Caetano. E o Marcelino Novaes aí, representando aí, eu acho que o Corinthians, paulista. Ou o Padote, né. Não falou o nome, mas... O que importa é a luta, né. A hora chegou... Nessa época aí... Era show. Ambos queriam ser campeões, o torneio dos campeões. E aí, vamos ver quem foi o vencedor. Fábio Maldonado, campeão do torneio dos campeões. Parabéns aos dois, né. Dois guerreiros, dois campeões. Parabéns.